Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando onde estão os pontos avançados de expedição Muita gente tá com dúvida nesse desafio e é bem simples Eu vou mostrar os locais, aí vocês se encarregam de matar as três pessoas Bom pessoal, os pontos avançados são esses locais aqui, as basezinhas do Mira A gente tem uma aqui, aí tem outra aqui, são duas Aí três aqui, ó, quatro com essa em cima da montanha aqui Aí cinco com essa Aí seis, tem uma por aqui, eu acho que é aqui se eu não me engano Eu acho que é aqui ou aqui Sete e aqui oito Não, sete com essa A gente tem sete pontos de expedição, vou cair em um deles e tentar matar alguém, tá? Vamos lá, ó Sempre, pra você ter certeza que você tá num posto de expedição Vai ter avião por perto, tá? Ou seja, se você caiu e tem avião é porque você tá no lugar certo Ó, aquilo ali é um posto de expedição Pode ver que tá vindo muita gente aqui E um tá bem baixo, nem vai... Tomara que eu consiga pegar essa arma aqui Beleza Vamos lá Vamos ver se a gente consegue matar uma pessoa aqui já Matamos uma pessoa? Beleza Ninguém mais caiu aqui? Não, ninguém mais caiu Então tá Bom pessoal, eu vou num diferente aqui Eu vou cair em cima da montanha pra pegar uma arma Aí depois eu desço lá Pra pegar geral Vamos lá Arma boa, please Tá, beleza Lança a granada Um já foi Beleza O resto pegou o avião e foi embora Ninguém mais vai passar aqui Bom, pelo jeito a gente vai ter que morrer e cair de novo Porque Não tem mais ninguém aqui Ah, tem sim E com isso a gente completa a missão de postos avançados Então é isso aí pessoal Lembrando que, ó Vamos remarcar os lugares, ó A gente tem um aqui Outro aqui Aí tem outro aqui Com isso são três Aí quatro aqui Cinco aqui Seis aqui E sete Aqui perto de cabana Beleza Boa sorte aí pra todo mundo Completar Não é tão difícil Só tem que dar sorte De cair bem E pegar uma arma Antes de todo mundo Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostar Não esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima Valeu e Falou E até a próxima